Muito importante que você entenda que o nosso agente secreto, Joyce, quase morreu para obter as imagens que você vai ver agora de Thorac e sua organização malvada, Falcon Hill. Thorac, o líder dele, um príncipe alienígena malvado, com poderes incríveis, quase indestrutível. Dizem que a organização cobra está ajudando ele agora. A organização cobra, dizem que fez dois androides poderosíssimos para fazer frente a Thorac. Cobra de aço e o contra-côndor. Tem também o terrível Zartan, que pode se disfarçar de qualquer um, até mesmo de Falcon. Tem também seus ninjas, Storm Shadow, V1, V2. Tem o seu cobra incendiário, seu cobra soldado, tiro certo azul, seu cobra crimson guard vermelho. Ou seja, a organização cobra agora está apoiando eles. Não se tem mais notícias do nosso Falcon, o agente Salsicha, Joyce, desde então. Dizem que ele quase morreu porque a sua valise abriu sozinha, derrubando seus itens e, assim, alardeando a sua posição. Então... Então... Obrigado.